Fala Curitiba, hoje vai conversar comigo uma pessoa muito especial, amiga aqui da casa, faz muito trabalho com a gente, eu conheço, é uma das pessoas que tem o melhor astral que eu já conheci, a vibração é lá em cima, especialista em terapia integrativa, não quis errar e perguntar para garantir. Obrigado, Carol, valeu. Obrigada, eu, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? A Carol não conhecia esse esquema de podcast, né? Eu tive que mostrar para você uns minutos antes como é que funciona. A pessoa também fala do ar, me fala da órbita, mas estou voltando. Está correndo, né? Passou por um monte de mal bocado aí, a gente já vai falar disso um pouco aí, esse finalzinho de ano foi tenso, mas não quero começar o papo na tensão e a gente grava com ela, tem um trabalho bem bacana de desenvolvimento do Feng Shui, você ensina o Feng Shui sem frescurinha, sem misticismo, né? Um negócio muito direto e funcional, até temos aqui um baguá, ela vai explicar para a gente depois como é que funciona isso aqui, porque só é bonito para mim, eu não entendo muito. Carol, como é que foi esse lance do Feng Shui, como é que entrou na tua vida? Eu falo, eu conheço, mas o pessoal aí ainda não conhece. Então, o Feng Shui entrou na minha vida quando eu me casei. Me casei, eu tinha 20 anos, aí eu morava em São Paulo e meu casamento foi assim, bem assim, de repente, porque meu marido foi transferido para cá, nós éramos noivos, aí de repente ele... É quando você fala de repente que está vendo, eu falo, engravidou. É, pensaram, porque de repente a pessoa está ali, daí um mês está casando, o que ele fez? O que ele fez? Teu pai deve ter ficado maluco. Ah, ele só fez a gente casar, assim, só falou. Só falou, vamos casar, né? Melhor. Aí me casei de São Paulo, vim para Curitiba, eu sou de Osasco, né? De repente um osasquense cai em solo curitibano. É, e eu também sou paulista, a gente está aqui, a gente é apaixonado por Curitiba, né? Que é o propósito aqui. Sim. Aí você veio para cá com a mãe. Aí eu vim, aí aquela coisa, né? Casei, ai que delícia, minha casinha, aí me interessei pelo Feng Shui. A princípio tinha as revistas, né? Tinha muita revista na banca, eu adorava ler revista, lamento até hoje que não tem mais, porque eu gostava muito. E daí eu olhei aquela revista, aplicava tudo errado, tudo errado. Os primeiros Feng Shui que eu fiz, tudo errado, até eu tenho guardado a planta. Fazendo para você. É. Aí eu fui fazer para minha irmã, fiz errado a Casa Bela todinha, mas tudo bem, a intenção foi boa, hoje a gente dá risada. Mas como é que você soube que você fez errado? A vida dela ficou arruinada? Não, não, não. Depois eu observando, olha, eu tenho um projeto que você me fez anos atrás, dá uma olhada. Quando eu olhei, que eu fui olhar a planta baixa da Casa Bela, e como eu apliquei o bagulho, eu falei, meu Deus do céu, fiz tudo errado. Só que na época que eu fiz o projeto, ela não aplicou nada. Ah, entendi. Como um, entre o filho. Mas você foi aprender o quê? Só para as revistas? Ah, a princípio. Aí depois, eu não sabia que tinham cursos que profissionalizavam uma pessoa. E eu fui, eu fui para São Paulo, fiz vários cursos, inclusive na minha temporada que eu vivi no México, eu... Ah, eu quero muito que você me conte. Você me contou uma história uma vez de Acapulpa, quem é fã do Chaves? Hoje eu vou frustrar vocês, porque ela já me contou. E eu vou fazer você me contar essa história de novo, sobre Acapulco. Sim. Se eu ser fã do Chaves e sempre sonhar, eu quero ir para Acapulco, eu acho que vai cair por terra hoje, mas voltando. Mas tudo bem. Aí eu fiz as especializações lá no México. Eu seguia um grande mestre de Feng Shui e calhou dele dar curso na cidade do México. Fui para lá, isso deu um upgrade muito grande, porque ele fez eu ter um novo olhar sobre o Feng Shui. Qual era o nome dele? Alfonso Leon. Ah, bem mexicano. Alfonso. E foi um curso, assim, que ressignificou muito. Certo. E o meu Feng Shui, a proposta, é desmistificar. Eu gosto de um Feng Shui simples, fácil, qualquer pessoa pode aplicar. Tem gente que tem preconceito, achando que tem a ver com religião, tem nada a ver com religião. É uma arte chinesa de harmonização dos ambientes. Energia pura. Você vai pegar a planta baixa da tua casa, aplicar o baguá em cima da planta baixa, determinar as áreas da tua casa. Tem nove áreas do baguá, oito e o centro, que é a área da saúde, que é a nona área. Ah, legal. E cada guá tem o seu elemento, a sua cor. E isso, harmonizado numa casa, cria um ciclo construtivo dos cinco elementos. Um elemento fortalecendo o outro, criando harmonia, juntamente com as cores, posição de móveis, objetos, cores. Enfim, é um estudo muito legal da casa. Tá, e eu aqui, você sabe que eu sou curioso, mas eu posso fazer alguma pergunta bem idiota. Qual que é o propósito de fazer o Feng Shui? Ganhar mais dinheiro? Amor? Porque eu sei que tem todas essas variações, mas eu preparo a minha casa pro Feng Shui do amor ou preparo pro dinheiro? Ou não? Quando eu faço harmonização na casa, eu tô abrindo as minhas, sei lá, fluências energéticas, sei lá como falar isso. Como é que eu falo, Rebeca? Fala alemão aí, Rebeca. Eu tenho que falar, porque ela adora. Ela gosta de falar aquela verdade alemã, então deixa eu falar. Fala alemão. Ela morre de vergonha. Fala, cara. Vermeia. Então, o objetivo do Feng Shui é trazer prosperidade em todos os níveis. Prosperidade não é só dinheiro. Não, sim, eu concordo, total. Em todos os níveis. Mas quem te procura? Você pode fazer um projeto de Feng Shui voltado pra alguma coisa? Ou quando você faz, você faz em geral? Infelizmente, 99% das pessoas procuram, ainda quando tem problemas, financeiro em primeiro lugar, amor em segundo e saúde. Tá. Mas então é um projeto específico? Sim, sim. Porque cada casa é um estudo, é uma aplicação de Feng Shui e eu converso muito com a pessoa antes. Ah, tá. Não é só... A gente tem que saber um pouquinho da vida, os problemas que ela tá causando, o que tá causando na vida dela é dinheiro. Eu ensino a harmonizar tudo. Só que aí, aquela parte que ela precisa mais é a cerejinha do bolo. Aquela parte ali, nós vamos dar mais ênfase. Ah, entendi. Então, você tem um... Você faz o geral, mas enfatiza alguma coisa depois de conversar com essa pessoa, com esse cliente. Sim, a gente conversa muito com a pessoa pra saber até quais são... Por que que ela chegou naquele ponto? Por que gerou desequilíbrio? Entendi. É muito mais que só uma aplicação de baguá numa planta e colocar um objeto. Vai além, a gente conversa muito. Tem uma coisa da terapia. Talvez você conversou comigo que tem o negócio do remédio, né? Que dizia, não, tem a regra de não ter o remédio. Eu vi já em outros vídeos de Feng Shui e não seus. Ah, lembrando, gente, ela tem um canal no YouTube. Bada lá no canal dela. Tem bastante inscritos. Acho que com uns 40 mil inscritos. E ela publica direto o vídeo lá. Agora, por conta de um problema, ficou afastado um tempo. Sim. Mas você vai voltar lá a publicar agora. Sim. Que a gente produz juntos aqui, né? Sim, sim. Conteúdo muito legal de Feng Shui. Depois da sede. O canal é Carol Bell, né? Carol Bell. Carol Bell. Depois vai estar na descrição aqui. Inclusive, eu tô mudando, né, de casa. Hoje eu me tirou da mudança. Tirei, tirei. Eu intimei, né? Quando eu estarei agora, eu tô intimando as pessoas. Sim, larguei tudo lá. E eu tô gravando, porque eu vou mostrar tudo. Desde a limpeza energética que eu fiz na casa, a aplicação do Baguá, tudo. Eu tô me mudando. Eu ainda não fiz nada na casa. Eu já bati o olho, eu já identifiquei. Porque eu não preciso mais desenhar. Só agora eu tô tão treinada que eu já sei as áreas. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Tá, isso é bacana. Em vídeo, tudo. Do começo ao fim. Documentar, né? Faz um documentário próprio ali de como você tá montando. E como eu já sou experta em mudança. Então, eu já tenho meus esquemas. O meu quarto já está arrumado. Eu mesma levei as roupas, já arrumei. A cozinha também. O quarto e a cozinha estando arrumados, o resto da casa flui mais fácil. Ah, entendi. Eu também mudei recentemente e ainda tá meio largado. Tá pático. A cozinha tá meio improvisada ainda. Vai logo, Gão. Vai, cai assim. Tem que churir aí. Vamos. Você vai ter que ir lá. Tem que aplicar essa planta baixa aí. É, vai ter que aplicar. Porque tá uma bagunça aquilo lá, tá? As cortinas. Tava falando aqui com o Gabriel as cortinas. Não tem cortina. Tem uns panos pendurados na... Eu sou muito várzea. Não, vamos fazer. Eu tô envergonhando o condomínio lá. Não, eu gostei que você fez limpeza energética. Ponto positivo. Foi lá, já passei o anel, fiz o fogo com álcool e sal amargo, né? Isso funciona mesmo? Funciona. Eu senti. A limpeza energética funciona. Incrível. Eu fui lá e eu sou bem cético. E eu... Vai lá e dá uma... Você sente um... Cético. Cético, mas foi lá e fez. É, cético, mas fiz. É, aquele cético. Mas mal não faz. Sabe aquele cético que não se assume? Mal não faz. Mas eu adoro quando a pessoa é cética, porque ela sente na pera. Você acabou de me falar. Nossa, e deu certo. Viu? Então, deu certo. Começou a dar um astral, um dolo em casa. Até eu senti dentro de mim uma coisa mais leve. Isso foi fantástico. Agora, e você está... Hoje em dia, você não está mais atuante como o historial está. Ou você ainda pega... Olha, eu estou tentando, mas a minha vida foi uma sucessão de acontecimentos um atrás do outro, que eu tive que parar. E agora, quando... Só com conteúdo mesmo, né? E agora, quando eu penso, ah, eu estou sossegada. Vamos mudar de casa? Vamos mudar de casa. Vamos! Mas a casa é super legal, uma casa do jeito que eu imaginei, que eu encontrei. Ah, que legal. Aonde aqui em Curitiba? É aqui no Campo Comprido. Ah, no Campo Comprido. Campo Comprido. É perto, eu estou morando no... É convívio de Campo Comprido, é divisa ali. Dá cinco minutos onde eu... Ah, onde você já morou. Você não morou? Estou saindo do apartamento e indo para a casa. Tá. Eu, cachorro, cantando filhotinho. É, comprou um cachorrinho, não. Comprou, adotou? Comprei. Comprou. Comprei, mas não foi de canil. Foi de uma mulher que ela... Teve os filhotes. Teve os filhotes, anunciou, eu vi o anúncio e comprei bem mais barato. E comprou porque estava indo para uma casa. É. Que vai crescer, né? Vai crescer, não. Hoje ele parece um de cinza de perú. Mas agora... Ele já... Em uma semana ele já roeu um rodapé, ele roeu um pedacinho do guarda-roupa. E está aprontando. Traz o microfone um pouquinho mais perto de você. Pode puxar, pode puxar. Isso. Caramba. E vem cá, me conta aí. Você pretende também não sossegar agora nessa mudança. Meu Deus do céu. Vamos arrumar tudo, né? Enquanto não tiver tudo pronto, eu não sossego. Entendi. Eu não sossego. Enquanto a casa não tiver bonitinha, plena, eu não sossego. Não, sem ser. Me conta um pouco. Lá você morou no México por causa do seu marido. Sim. Vamos voltar um pouquinho no México. Na verdade, eu passei 13 anos aqui em Curitiba. Depois fui para Piracicaba, interior de São Paulo, 3 anos. Foi sensacional. Que lugar gostoso de se morar também. Eu tenho um carinho grande por Curitiba. Curitiba é meu xodó, sabe? Eu também, né? É meu xodózinho. Mas Piracicaba foi sensacional. E de pira, vamos viver a aventura no México. Mas vamos pro México. Quanto tempo? Essa parte do México é muito boa. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. E a comida? O que a galera come lá? Ai, meu Deus do céu. Porque todo mundo acha que come só guacamole. Ou não? O que é o dia a dia? Guacamole é fundamental. Muita pimenta em tudo. Pimenta em frutas. Pimenta em doce. Pimenta nos salgados. Olha, o café da manhã deles parece um urso pra nós, né? Aí tinha um prato lá, chamava Tilaquiles. Uma camada de guacamole. Uma de pasta de feijão, que eles chamavam os frijoles refritos. Como? Frijoles refritos. Nossa. Pasta de feijão. Feijão também vai em tudo. Tem pizza de feijão. Tá brincando. Uma vez pediu um cachorro quente, veio feijão dentro do cachorro quente. Fiquei louco da vida. Nossa, isso é muito estranho. Não sei se eu encarar. Não. Aí filé de frango, cebola. Eles pegam os nachos, que não tem nada a ver com os nachos que a gente come aqui. O deles é outra história. Melhor ou pior? Olha, meu paladar é mais aqui brasileiro. Mais um Doritos, né? Não, Doritos. Mas tudo bem. Aí eles pegam aquela pasta assim e comem. Se não, o café é da manhã. Café é da manhã. E lá o café é até duas da tarde, né? Então, às vezes, meio-dia dava aquela fome querer almoçar. Só tinha os cafés da manhã. O desayuno. Tinha também muito... Tinha pão doce. Muitas panquecas, né? Que eles imitam um pouquinho os Estados Unidos, né? Tem um pouquinho das panquecas. Mas tem lá onde eu morei. Morei em Puebla. Tinha uma confeitaria francesa que eu amava ir lá com as amigas. Que tinha croissant. Aí ovo. De tudo quanto é maneira que você imaginar. Eles gostam. Caramba. Mas esse Tilaquiles é bem comum lá. E tudo com tortilha. Muita pimenta em tudo. O que você não achou lá? Que não tem lá? Que é muito o que você gostava aqui no Brasil e que não tinha? Café. 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 Café eu tenho uma história. Eu acho que minha cara no aeroporto do Cidade do México tá assim. E quando eu passo faz bem, bem. Porque a minha mala ia só com comida. E eu dava um jeito de levar... Olha... A bobeira do Stop Power... Fiz tráfico de linguiça calabresa. Eu levava aqui aquelas comidas a vácuo. Levava feijoada. Levava tempero. Café. Aí a louca chega com uma caixa com 40 cafés. No México. Por que você passou no aeroporto? Nos caras não estranharam? Ah, na cara... Não, me pararam. Aí, que é isso? Senhora, senhora? É café. Aí um olhou pra mim e falou assim... Ah, você sabe que teu país tem muito tráfico. Tráfico, né? De drogas. Eu falei... Mais que aqui? Aí eles abriram. Chamaram os cachorros pra cheirar meu café. Aí abri. Primeiro pacote. Aí a policial pegou o estilete. E já furou. Ai, que já me doeu no coração. É, porque o que a gente vê em filme... E aí café parece que mascara, né? O cachorro enganar a cocaína. Negócio assim. Aí ela abriu o primeiro café. Passou. Ela abriu outra caixa. Na terceira eu gritei... Ó, você vai abrir tudo? Você vai estragar meu produto? Meu menino que caiu a boca. Não vai estragar meu café? Aí eu só dei vontade de chorar. Eu não tive meu café. E resumindo. O cachorro cheirou. Deu tudo certo. Embarquei com meu cafezinho brasileiro. E lá a mulherada ficava louca, né? Saber que tinha café brasileiro. Os brasileiros de lá. E eu fiz uma grande amiga lá mexicana. Quando eu vim embora, voltei pro Brasil. Deixei meu estoque de café pra ela. Ficou feliz. Café de lá é ruim. É ruim vinho. É chafé. Eu gosto de café forte. Mas é o preparo ou é o... O pó. O pó é fraquinho. Tem um pó lá que é bem famoso. Café de quiapas. Me deram de presente, mas não rola. Tem aquele gosto de café velho. Sabe aquele cafezinho velho requentado? Ah, não, não, não. Nossa, o café aqui é sensacional. Não tem jeito. Ah, eu não conheço. Não conheço no meu. Eu tô no Uruguai e é bacana. Tomei no Uruguai muito. Muitas vezes no Uruguai é bem de boa lá. Tinha cafés da Colômbia, o Juan Valdez. Mas eu ia comer o cafezinho brasileiro mesmo. Qual o pilão? Melita. Melita. Ah, Melita. Melita. Patrocina nós, Melita. Vai, vai. Eu ponho aqui a cafetela e só tomo Melita. Não tem problema. E agora o que eu quero contar, que é a frustração do Chaves. Que eu fiquei frustrada que ela me contou isso. Que você foi pra Capuco com a ideia, né? Vou ver como é que é do Chaves. Que todo mundo quer ir, né? Sim, no hotel do Chaves. Você foi no hotel do Chaves. No hotel do Chaves. O pessoal acha a gente maluco. O quê? Vocês gostam do Chaves? Não, você é brasileiro. Primeiro que lá eles não são tão fãs do Chaves quanto a gente é aqui. Porque pra eles faz muito tempo já passou, outras coisas já aconteceram e o brasileiro fica preso no Chaves, né? Eu particularmente adoro. Eu adoro, até hoje. Porque a pessoa que não gosta do Chaves, eu não confio. Você gosta do Chaves, Rebeca? Eu amo. Ainda bem, Rebeca. Tanto Rebeca, ela tinha o circo do Kiko. O Kiko, ele tem um circo, ele anda pelo México e eu rezava pra ele ir, pra Puebla, pra eu ir. Aí minha filha, vai você. Eu não. Eu falei, tu vai arrastada comigo, você vai. Você vai comigo. Lógico. Aí você foi no Hotel do Chaves. Aí no Hotel do Chaves. Assim, Acapulco não é tão bonito, porque ela tinha Cancun, né? Mas tá sendo simpático, porque você me contou que Acapulco é caidaça. É, é, mecaidinho. É caidão. É, mecaidinho, não é essas coisas, não. Você tem que ficar num bom hotel, um hotel bonito, com piscina, porque a praia em si não é tão bonita. Diferente de Cancun, que é sensacional. Todo mundo sabe que é Paradaise. Nossa, eu tenho com a sonha. E aí você foi nesse Hotel do Chaves. No Hotel do Chaves. Não, o hotel é bonito, tem tudo do Chaves, assim, mas eu achei curioso que o mexicano fala assim, senhora, gente. Eles querem entender por que o brasileiro gosta tanto de Chaves. Porque eles, anos 70, já passou. Passou anos. É, passou, nem sei se são anos 70, o Chaves. Acho que eles vão ser porque... É. Também não sei. É. A gente não fala que besteira. É, é bem antigão, tanto que vários já morreram, inclusive, né? É, sim, o Roberto Bolainos. É, o Bolainos, o seu Madruga, né? A Bruxa de 71, acho que também foi. Mas, gente, pra gente tem valor. Pra gente, uma co-infância. É nostálgico, né? É, nossa, é muito legal. E eles também acham, hein, Acapulco, não só o Chaves, mas Acapulco também um lugar meio caído, ou não? Não, eles gostam. Mas não é grande coisa. Não, é bonito, mas não é espetacular. Entendi. É, porque temos os opostos. Não é o lugar de férias do mexicano, então? Não, 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 não. Ah, é. Entendi. Tem muito lugar bonito no México, tem muito lugar sensacional, estupendo pra visitar. Então, eles andam, eles vão pra Acapulco, assim, Cancun, mas tem, México tem muita história, e é bonito. Você foi nas pirâmides? Fui, fiz um voo de balão, perto das pirâmides, sensacional. Isso eu recomendo. Foi pro México, foi pra cidade do México, visita Teotihuacan, vai conhecer a pirâmide do Sol, pirâmide da Lua, dá pra entrar na pirâmide, eu subi, eu subi, eu tava de chapéu, eu levei um monte de cristal, aí a louca me coloca o cristal no meio da pirâmide, cheio de gente, senta lá, faz a linha meditação, meditei, energizei meus cristais, tá comigo, tá comigo. Teve um que até, é muita energia, é muita energia, você sente. Então, eu discutei aqui, quem vai pra lá sente uma energia diferente lá. Sente, sente, é muito legal. Então, não é pira, você escutou ela falando? Não, é real, e você sobe, a escada pirâmide alta, você sobe, sobe, você morre, mas quando você chega no topo, você esquece, sua energia se renova, é incrível. Sério? É muito legal. Nossa! É muito legal. Aí você ficou três anos lá? Dois, dois. Dois. Era pra ser três. Aí seu marido foi transferido de novo. Glória a Deus. Tu está morrendo de vontade de voltar. Eu tinha muita vontade de voltar. É muito bonito, a cidade que eu morava tinha um vulcão, então convivi com o vulcão. Nossa! Você viu o vulcão lá? É lindo. É, ele não entra em atividade, só solta fumaça e suja a casa toda. Tinha dia que eu brigava com o vulcão. Isso é um porco! Ah, a gente limpava tudo, dava duas horas, tava tudo cheio de cinzas. Eu colo aí, que não fez comigo, não. Nossa, que nem morar de frente pra praia, que todo mundo achava maravilhoso, é uma roubada de amor aí. Vem, porque tem interdito, nem ia na praia, meio que entrava de areia no meu apartamento lá, e era insuportável. Pois é. Não tem nem medidas por porções, né, que um cinza de vulcão não deve nem fazer muito bem pra saúde, né? Inclusive, se ele entrar em atividade e soltar muita cinza, se ficar igual uma tempestade de areia, não pode sair de onde está. E eu morria de medo, falava, meu filho, na escola, como que eu faço se eu não puder ir buscar ela? Nossa! É. É. E aí, voltou pra cá. Voltei depois de alguns terremotos. É, porque você já tinha o canal no YouTube lá, porque eu vejo o vídeo que você terminava do lado. Ah, foi Piracicaba que eu inaugurei. O canal? É. Ah, tá. No Ipiracicaba. Então, aquela casa bonita lá, que tem um vídeo teu, era em Piracicaba, eu achei que era no México? Tem vídeo na casa de Ipira, tem vídeo na casa do México. Ah. A casa grande era do México. Ah, então você começou a gravar vídeo no México. Também. No teu canal, você começou no México. Não, eu comecei em Ipira. Daí depois fui pro México, eu lá continuei. Ah, é verdade. Pra Ipiracicaba, México. É. Você ficou lá, tem muito vídeo lá no México. Tenho. E aí você começou essa vida aí de, tipo, youtuber de Feng Shui. Sim. É Feng Shui? Feng Shui? Tanto faz. Não tem. A pronúncia não importa. Tem gente que me manda, às vezes, vê uns comentários ali no YouTube, que você respira até 10 e abençoa a pessoa, né? Ai, que você está errada. Não, se fala Feng Shui, é Feng Shui. Gente, Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Tá tudo certo. Gente, cada lugar do mundo eles pronunciam de uma maneira e tá tudo certo. Você acha que lá no México eles falavam Feng Shui? Não, duvido. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. É vento. Feng Shui é água. Então, uma vez uma mulher me cresceu comigo. Você fala errado porque Feng Shui é um mantra. Eu falei, não é mantra. Significa vento e água. Ninguém fica um vento e água, vento e água, vento e água. É o nome da técnica, gente. O mantra depois vem sendo energizar a tua casa. Exatamente. Teve uma coisa que você me contou uma vez que eu achei muito engraçada. Que você, a pessoa, você arruma a minha casa. O que eu faço na minha casa para ganhar mais dinheiro? Você responde pra ela. Ah, o levanto vai trabalhar, colega. Não cai do céu. O levanto vai trabalhar. Se você vai ter mais dinheiro. Que é verdade, né? Não adianta ter... Isso é muito bom, mas tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. A pessoa que só faz isso e acha que vai ter condição de milagre. Estamos criando um campo de energia positiva para você potencializar. Ficar mais atrativo para as oportunidades. Feng Shui não resolve o problema. Não resolve. Você resolveu, está bom. É, não é todo mundo fazer o Feng Shui em casa e esperar o milagre. Não. E todo mundo... Feng Shui e Mega Sena. Feng Shui e Mega Sena. Não. E por que a gente coloca os objetos? Para você olhar para a criatura, para a pessoa linda, que está harmonizando a casa. Olhar e lembrar do que quer e ir atrás. Ah, então tem essas imagens na casa para você manter conectado, não se perder essa excelência. Claro, por isso que eu amo também a PNL e gosto de colocar junto. Porque são gatilhos, né? São âncoras que você olha e fala... Ah, tá lá. A pessoa quer um amor. Ah, eu quero um bem novo. Um amor. Vai colocar dois quartos rosa, dois pompinhos, dois cisnes e tal. Mas, às vezes, a pessoa não se trabalhou internamente. A pessoa não se abre totalmente. Então, por isso que eu gosto de conversar. E, se possível, se a pessoa gostar, até indico algumas terapias, umas coisas para melhorar. Porque tudo está aqui na cabeça. Nosso poder totalmente. Se bloqueia, né? A pessoa quer um amor novo, mas não... Sei lá, não faz nada. Você não vai para um lugar onde... Tudo bem, agora na pandemia, só o Tinder deve estar funcionando. Mas tem que ter, pelo menos, entrar no Tinder. Sim. Abrir possibilidades. Ó, meu irmão, na pandemia, está com uma nova mulher. Agora já está morando junto. Na pandemia, conhecer o amor da vida dele. Nossa, na pandemia. Mas, antes, agora vamos contar um pouco. A gente já volta para o Feng Shui mais detalhes do Feng Shui. Mas, falar um pouco do que tu passou aí. Foi bem complicado. Muito foi. O teu irmão pegou a Covid. Esse mesmo irmão que ele já tinha conhecido... Vamos até enxar que ele já tinha conhecido essa namorada no Tinder. Conheceu, né? Ele conheceu. E aí, pegou a Covid. Aí, depois... Depois de dois meses de namoro, ele pegou a Covid. Tá. Ficou internado. Ficou internado pela Covid. Aí que está o negócio que é... Por que é legal vir falar um pouco do caso do teu irmão? Porque ele pegou a Covid, ficou internado, entubou, ficou sério, ficou perigoso. Foram 50 dias de muita luta. 50 dias? Mas não foi só a Covid. Porque eu lembro que você me falou, você tinha me comentado que a Covid tinha conseguido controlar, curar. Então, porque a princípio, ele foi com uma gripe. Aí, testou positivo pro Covid e ele tava com falta de ar. Aí, ele entubou. Passou vários dias entubado. Só que da internação e da intubação, encontrei outras coisas também. Isso aí, que é ruim. Uma bactéria que é derivada da intubação. Aí, ele teve... É comum essa bactéria. É comum. É. E agora, ele tá se recuperando, porque ele ficou com aquelas feridas no corpo de estar deitado. Então, ele tá tratando. E a bactéria mesmo, que foi feio o negócio. Ele ficou por causa dessa bactéria aí, a coisa tem que fazer uma traca. Sim. Depois da intubação, né? Porque a intubação tem um prazo. A pessoa não pode ficar muito tempo. Aí, depois disso, fez a traqueostomia. E ficou muito ruim. Muito ruim. Teve... O médico chegou e falou assim, ó. Ele vai ter que fazer a traqueostomia, mas a gente não garante. Olha que desespero. Porque tem que assinar, você tem que autorizar. E agora, né? Graças a Deus, ele tá bem, tá recuperado, tá ficando... Nossa, eu fiquei muito feliz quando você fez aquele history lá, mostrando ele, né? É. Os stories, né? Eu falo history, confundo o canal de TV. Muito feio, né? Eu sempre confundo. E aí, você fez aqueles stories mostrando ele. Eu falei, nossa, ele tava bem em casa. Ele tava mal. E assim, quando ele tava entubado, foram três tentativas de tirar o sedativo pra ver se ele acordava. Ele, nossa, ele passava mal, quase teve convulsão. O pulmão dele ficou muito comprometido. E assim, é um efeito dominó. É pulmão, de repente é o rim por conta de muito antibiótico. Enfim, ele teve que ser transferido de hospital. Então, foi uma... Foi uma... Você ficou aí muito tempo, a gente largou tudo, né? Nossa. Você me perdeu aí em três meses, né? Foi em dezembro, janeiro e metadinha de fevereiro, né? Sim, sim. E eu falei, ele vai sair dessa e eu faço questão de buscá-lo no hospital e de ter feito. Nossa, mas você tem um astral tão bom. Eu falava, não, não pode dar. Tem que dar tudo certo. Porque você tem um astral muito bom. Sim, ano passado foi complicado porque meu sogro faleceu. Família do meu marido toda pegou, meu sogro que faleceu, o meu cunhadinho tem síndrome de Down, tá se recuperando, ele ficou com sequela. Nossa. E foi muito dolorida a perda. Ano passado, meu pai se foi, mas meu pai não foi Covid, foi infarto. Meu tio que morava com meu pai 20 dias depois, não, mês e 5 dias depois, o meu pai faleceu, igual meu pai também. Nossa. Foi bem, então ano passado, falando de muitas perdas, muita baque, muito, olha... Nossa, é muito forte, foi pra aguentar tudo isso. E a gente tava vindo numa levada até dezembro muito boa, produzindo muito, feliz hora animada, eu lembro de falar com você, a gente produziu... Não, foi dois dias depois, né? Você tava pra Baixa de Ampara, né? Vai e cuida disso, que é a melhor coisa que você faz, não tem jeito. Tava aqui a todo vapor e live, vai, vai. E assim, eu fiquei muito desesperada, porque, nossa, eu não cabia em mim a ideia de perder meu irmão, nunca, jamais. Imagina, meu irmão jovem, ter toda a vida pela frente, não. E ele tá bem agora? Ele tá, a gente se fala bastante, é uma alegria toda vez que eu falo com ele. Namorando, namorada nova. Namorada nova. Vida nova, né? Ressuscitou, praticamente. E ele, o bichinho tem tanta sorte, que a namorada dele é estudante de enfermagem, tá cuidando dele, assim, super bem. Ah, tá cheio de mimo, né? Tá. Ah, aí é bom. Ah, é muito bom ver de feliz, sabe? Nossa, que bom. Agora vai voltar à tona, né, com o Feng Shui. Vamos, vamos voltar. Você falou que também tem outros projetinhos aí na Tireira. Tenho, tenho, né? Olha, eu tenho muita ideia, assim, muita coisa que oferecer. Gosto muito de florais de ba. É um... O que que é isso? Não, então me explica, porque é florais de ba. Florais de ba. São essências de flores. É assim, vamos pensar na homeopatia. Homeopatia usa raiz, usa cal, usa partes de plantas e tratam o físico. Certo. As flores tratam o emocional. Tá. Então, são 38 essências, cada uma condiz com uma personalidade. O Dr. Bah categorizou, né? As essências de acordo com a personalidade das pessoas. E você, irmão, você conversa com a pessoa, todo cliente meu. Seja de Feng Shui, seja das outras terapias, eu sempre prescrevo o floral, porque o floral é sensacional. Sensacional. Ele trabalha as tuas emoções. E o que desequilibra uma pessoa? As emoções. Sim, total. As emoções mal qualificadas, que a gente chama. E você vai também, agora, produzir bastante conteúdo relacionado a isso. Vamos lá. Oi, tá sem... Tem vídeo pra produzir. Tem vídeo. Eu gosto muito de aromaterapia também. Eu, agora, o que eu mais... Minha paixão, meu xodózinho, assim, o que eu gosto, o que eu tô apaixonada, é a mesa radiônica. Então tá, vamos me explicar o que é a mesa radiônica. É um estudo sobre as energias. É bom. A Rebeca gostou. É bom. Então, aquela tua casa aí que você falou que tá meio aí... Tá meio estranha. Você sabe que colocar tua casa na mesa radiônica, eu descubro o que tá desequilibrando. Sério? Que parada tá acontecendo lá? Ah, todo mundo vai fazer isso? Inclusive, a minha, que eu tô me mudando, eu já fiz. Ah, eu já vi a energia de quem morava lá, já limpei, já tomei minhas providências. Ah, e como é que faz pra fazer isso aqui lá? Não, não precisa. Só me dá o endereço. Ah. O teu nome completo e o endereço, jogo na mesa. E eu brinco que a mesa é fofoqueira, aquela conta mesmo. Olha, a pessoa... Ah, não tem teu bolão, tem muita coisa pra contar, não. Vou botar um teste aqui, peraí, pegar. Eu, quando eu atendo o cliente de mesa radiônica, eu até gosto que ele fale o mínimo possível. Me dá teu nome de nascimento. Pô, que parada aí tá rolando? O que que tá pegando aí? Eu gosto de descobrir na mesa sem sugestionamento. Porque a mesa é um estudo da energia. Temos a mesa radiônica e a mesa quantiônica. A quantiônica, ela vê questões espirituais, tem magia negra. O que que tá desequilibrando a pessoa? Só que isso é para um tratamento da metodologia do manoterapeuta, que eu faço parte. Entendi. Aí é um tratamento que a gente vai colocar a pessoa no eixo de novo. Porque quando a pessoa tá meio fora da casinha, a gente chama pra casinha de volta. Entendi. E a mesa radiônica é um estudo sobre a tua energia, o aqui e agora, tá? Não vamos pesquisar a vida passada, nem questões espirituais. O que te desequilibra? Desequilibros de origem externa. Se tem coisas de fora vindo te desequilibrar pessoas, ambiente de trabalho. Tem desequilibros internos, aí a gente vai ver quais as emoções, o que você tem internamente que está em bloqueio. E tem chakras, aí a gente vê chakras, órgãos, enfim. É fantástico, é maravilhoso. Sou apaixonada por esse estudo. Nossa, é legal. Por ir bem curioso. Eu não sabia disso não. Eu não conhecia, não tinha essa existência de tudo isso. O filme de juízo é bem famoso. É bem legal. Pode dar toda a nascimento, uma completa, você vê só. Sim. Só que é sigiloso, tá, gente? Não, não se preocupem que eu falo que você é fofoqueira. Vai contar só pra ela, eu vou contar nas podres. E não espere que vão sair coisas lindas. A camisa vai falar, nossa, que pessoa espiritualizada, você é tão... Eu não consigo, não. Ela dá na cara, esteja preparado pra se conhecer ali. Porque tem gente que não admite. Uma vez uma mulher falou, olha, seu nível de ansiedade tá alto. Imagina, eu não sou ansiosa. Então, eu nem vou falar. O meu vai dar ansiedade, com certeza. Eu não sou super ansiosa. Eu não entendo, né? Pouco assim, mano. Vamos fazer isso aí. É. Me explica um pouco disso aqui. Como é que funciona isso aqui? Bagua. Esse daqui é decorativo, tá? Ele é lindo. É uma peça de decoração. Sim. O Bagua é um mapa chinês. Ele tem o octógono, tem oito lados. No centro, a área da saúde. A gente aplica sobre a planta baixa de uma casa, tá? O desenho do imóvel. Aí a pessoa fala, ai, Carol, mas eu não tenho desenho. Desenha e me manda. Eu não me ligo a tamanho. Não, 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 não. Mesmo que seja o sobrado. Não. O sobrado é um para cada pavimento. Tá. Ah, é um baguá para cada pavimento. Baguá para cada pavimento. Entendi. Um para cada. E eu sou bem detalhista. Eu faço um para cada pavimento no terreno, no quintal. Enfim, aplica-se em tudo. Entendi. Então, cara, aqui eu estou vendo que tem um símbolo. Trigramas. E tem os animais, né? É, esse daí. Esse é uma peça importada, bonito tem. Porque tanto que este ano é o ano do boi, segundo o horóscopo chinês. Porque uma das bases do Feng Shui é o estudo do I Ching. É o estudo da roda zodiacal chinesa. Que tem os animais. Que tem o boi, né? Que tem o boi, né? Tem vários, né? Coelho. Coelho, macaco, boi, enfim. O que é isso aqui? Uma cobra? Serpente. Isso aqui, esse rabisco? Espera aí que eu tenho. É, uma serpente. A linguinha. A serpente. E é bem bacana. Esse ano estamos no ano do boi. Ano passado foi ano do rato de metal. E ano passado a gente ficou igual rato mesmo, né? Comprando comida e se escondendo em casa, né? É verdade. Espero que esse ano, ano do boi, rogue mais churrasco aí. Que a gente volte à vida normal. Volte a encontrar as pessoas normalmente. Tirando tudo o que aconteceu aí nessa coisa que a gente já conversou, o que mudou pra você durante essa pandemia? Tirando aí o todo, claro, obviamente, as perdas. Sim. O caos que virou tua vida. Mas assim, no dia a dia. O que foi a maior mudança? Olha, a maior mudança foi um segundo olhar sobre as coisas. Hoje eu dou valor pra tanta coisa que antes eu não tava nem aí. É o quê, por exemplo? Por exemplo, fala com meu irmão. Ai, que gostoso que é ele ligar pra mim, a gente conversar. Dá valor, né? Ele é meu irmão, é meu sangue, minha família. Adoro fazer ligação entre eu, ele e minha irmã. Ah, faz uma chamada de vídeo lá, conversa todo mundo. Nossa, que gostoso se reunir. Porque eu perdi meus pais, né? Meus pais faleceram. Agora a ligação cresceu com os irmãos. Sim, dá valor pra saúde, né? Cuidar mais do corpo, da alimentação e tudo mais. É. Porque eu vi... E assim, as coisas que ele conta que ele passou no hospital também não foram fáceis. Imagina. É bem... Essa internação por Covid é bem complicada. Ele teve inflamação nas veias. Ele não suportava tomar um soro mais, porque doía todas as veias dele. Nossa. Então, né? E dá valor, gente, pras pequenas coisas. Ó, meu sogro não tá mais aqui, infelizmente. Nossa, como eu queria que ele estivesse aqui pra dar um abraço nele, conversar com ele de novo, sentar, comer junto. Nossa. A minha vida mudou muito de dois anos. E agora a gente tá passando um momento de novo, né? Eu tava vendo lá o Átila. Tava comentando com a Rebeca, o Átila e a Marina, né? Fez uma live esses dias. Ele já tá num... Ele começou a fazer as lives sobre o Covid, que ele é um virologista, acho. O infectologista. Ele começou a fazer as lives. Eu acompanhava muito no começo. Mas eu parei de acompanhar, porque senão eu ia ficar louco, paranoico. E... E ele falava numa boa. Ele é um cara muito educado, né? Acadêmico, né? Muito com uma boa postura. Ele perdeu a postura. Nossa. Ele já tá numa... Ele tá nervoso. Ele já tá aqui... Pô, eu avisei. Sabe? E ele falou, a gente tá muito pior que março do ano passado. Tá. Muito pior. A gente vai entrar agora num momento muito, muito crítico da pandemia. Porque ele falou, tá tudo lotado. Nós não tê isso. Se alguém sofrer um acidente de carro agora e precisar, vai morrer. É. Não tem o que fazer. Então, tá muito feio. Não sei o que... Agora, tem o lado da economia, tem o lado... Ninguém sabe o que fazer, né? Sim. Todo mundo... Se não dá pra você tomar um lado, você precisa fazer o teu negócio rodar. Mas, ao mesmo tempo, se a galera não ficar em casa, não ter o lockdown, não vai acabar isso aí. Não precisa ter. E sabe lá, a gente... Eu sou um cara que fica bem em cima do muro. Eu não peguei até aqui. Graças a Deus, eu não peguei. Ninguém da minha família pegou. Ninguém pegou. E eu vou te falar, eu sou até cuidadoso. Mas tem pessoas da minha família que não são tanto. E é incrível não ter pego. Incrível não ter chegado a mim ainda. Eu tô torcendo que não. Tomara que não. E aí, mas, no início de trabalho, não foi tão ruim. Esse momento, a pandemia, não me prejudicou financeiramente, graças a Deus. Infelizmente, prejudicou um monte de gente. É. E, Carol, você tem... Além de ser um expert, eu sei que você tá com um projeto aí, lá na frente, né? De trabalhar, de formar pessoas. Sim. Formar pessoas que queiram trabalhar com Feng Shui, né? Sim, formar consultores. Consultores, né? Consultores bons, né? Sim. Não entregar um cursinho meia boca. Não. Que a pessoa só vai fazer o feijão com arroz que você aprende fácil, de graça. Você vai ensinar detalhes. Essa coisa aqui, a pessoa, às vezes, no YouTube, ela não vai aprender como conversar com a pessoa. Como sentir cada cliente. Sim. Como aplicar da melhor forma, né? Isso aí não aprende hoje fácil na internet. Tem que ter um pouco mais de estudo. Tem um monte de vídeo no YouTube, tem... Mas o estudo é mais profundo, né? E pra formar um consultor, a pessoa tem que saber o que tá fazendo. Sim. Entender. Saber conversar com o cliente. E eu acho bacana, porque a pessoa que gosta, assim, de harmonizar a casa e o lar, eu acho que não tem que ficar só na casa dela. A pessoa, quando a pessoa faz um curso, assim, de feng shui, fica louca e quer fazer na casa de todo mundo. Por que não ganhar dinheiro com isso? Sim. Atenda as pessoas profissionalmente. Porque tem demanda, né? Tem, tem demanda. Você recebe... Quantos caras você recebe de pedido pra ser consultoria? Você me falou que é muito... Eu recebo, só que é o seguinte, né? Eu sei que você não tá fazendo. Não, lá vem o Instagram. As pessoas mandam a planta da casa? O que é que eu faça, né? É, de graça. Ainda não, né? Ainda mais que você tem uma atração grande, um público meio de rotina ali por causa do YouTube. E a galera te pede um monte, mas tem gente que quer de graça também, né? Ah, tem. Mas, ó, hoje em dia você faz tudo online. Não precisa mais ir na casa da pessoa. Então, mesmo com a pandemia, a pessoa pode trabalhar tranquilo. Pede pra fazer um videozinho da casa e vai conversando com o cliente. Vai conversando. E o cliente tem que mandar a planta. Sim, tem que mandar a planta baixa. Pra poder aplicar o baguá em cima da planta baixa. Entendi. Do imóvel. Mas não existe um negócio de proporção? Os caras te mandam um desenho num papelzinho desse. Como é que você encaixa isso aqui? Não, vai mandar por e-mail, num arquivo, vou imprimir, legal e... Ah, imprime. Imprime. Ah, entendi. Aí eu trabalho em cima da planta. Entendi, entendi. E às vezes a pessoa fica com vergonha. Ah, é porque eu desenhei a planta. Manda a planta, pelo amor de Deus, de qualquer maneira. Porque eu não me atento. Tem várias escolas de Feng Shui, né? Ah, tem minhas, então. Tem. A que eu escolhi é do chapéu preto. Que ela é muito simplificada, muito fácil. E eu desmistifico o Feng Shui. Entendi, entendi. Então, não tem nem o espiritismo. É, eu dou uma peneirada, frescura, que não tem nada a ver, fica de fora. Às vezes conflita, né? A pessoa vai lá, assiste um vídeo meu, assiste outro consultor. Às vezes buga, porque eu falo uma coisa, a pessoa fala outra. Eu falo, sente no teu coração qual é a tua verdade. Entendi. Porque o Feng Shui, aí, a gente vai, claro, criar um campo de energia, mas tá tudo no mental. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu falo que o certo é guardar remédios no quarto. Porque, segundo os estudos, o quarto é onde você se recupera. Tá. Onde você recupera as suas energias e você se regenera. Então, os remédios ficando no quarto... Pra que serve remédio? Pra você recuperar quando você tá doente. Certo. Ou se você tem uma doença crônica, pra te manter legal. E onde que as pessoas, quando estão doentes, repousam? No quarto. Onde você dorme pra recuperar as energias? Num quarto. Enfim. Então, lá, o lugar do remédio. Aí tem outras pessoas... Eu já vi vídeos falando que de Feng Shui pra não guardar remédio no quarto. Então, não, que é o quarto. É o repouso do guerreiro. E vem lá e fala pra pôr na sala. Aí eu falo, tá, mas a sala... Geralmente, né, a sala é o local que você dá boas-vindas. As pessoas que entram pela porta principal. Aí você põe o remédio lá e fala, Doencinha boas. Seja bem-vindo. Fica aqui, ó. Vem, vem. Fica aqui. Eu faço a pessoa olhar pra casa pra compreender a casa. Cozinha. Cozinha o fundo financeiro da casa. Por isso é tão importante ter a cozinha bem harmonizada. Então, é por isso que eu não tô faturando muito. Porque minha cozinha tá... Não, descobri que você acabou de matar a charada. Porque a minha cozinha tá horrível. E a coisa que é o seguinte, eu não comprei nada ainda. Por quê? Porque eu peguei a Aline, a minha mulher que faz projeto. Falei, faz um projetinho aí. Não rolando, não fez nada ainda. Tô esperando. Não quero comprar nada até ter o projeto. Sim. E aí... Eu não tenho fogão. Eu tô usando uma panela elétrica. Você tá sem o fogo financeiro da tua casa. Eu vou meter fogão. O fogão é fogo financeiro. Misericordão que tá sem fogo de casa. Eu faço arroz na panela de arroz. E até acho que eu não sei fazer no fogão, porque eu sou meio perigoso. Vai queimar o fogo de todo. É. O problema é que você bota lá, sai pim. Sai pronto. Eu tenho tudo elétrico. Panela elétrica, grelha elétrica. Não tem fogão ainda. Não, mas não tem problema ser elétrico. A gás elétrico, tanto, não importa. Mas tem que ter o fogão. Não tem fogão. Então, cadê o fogo financeiro da tua... Então, o teu fogo financeiro. Cadê? Não tem. Não, tá resolvido. Eu vou botar com a... Não, vamos sair com o fogão aí. Eu vou comprar nem que seja uma boca desses de camping. Pra pelo menos tirar... E como você vai fazer pra cozinhar? Tudo nos elétricos? Tudo nos elétricos. Vamos lá no panelão de arroz. Tudo nos elétricos. Meu Deus do céu. Tudo nos elétricos. Eu faço tudo nos elétricos. Eu faço uma mistura. Esquenta. Ah, tá bem trash. Bom, como toda a minha família me mora na volta ali, eu acabo almoçando na um, jantando na outra. Eu faço um rodízio aí. Ai, que coisa boa. Eu faço pouco. Mas, ó, me fala uma coisa. A posição que vai ficar o fogão na tua casa tá de costas pra alguma porta? Diretamente, não. Tem que colocar o espelho aí atrás. De costas pra porta? Vamos colocar espelho, claro. Grandão. Na frente do fogão? É, atrás do fogão. Pra ficar de retrovisor. Você não pode ficar de costas pra porta? O fogão, você não pode cozinhar de costas pra porta? O meu não está. Ah, não. Eu cozinho de frente pra porta. Ah, de frente. Ah, então de frente tudo bem. Ah, tá aí do lado também? Com a porta do lado. Não, não tem problema. Você não pode, ó. Por exemplo, aqui tá o fogão, aqui tá a porta. Ficar de costas pra porta. Isso não... Isso é... Destrói a energia da pessoa. Imagina o meu, ó, aqui, ó. Aqui seria o fogão, a porta seria ali na câmera. Pra lá. Atrás de mim. Atrás. Só que lá no canto. É um quadrado assim, certo? Um quadrado assim. Sim. Vamos imaginar que é a TV. Tá. O meu fogão tá aqui, a porta tá na outro extremo. Outro canto, aqui, ó. É a entrada. Tá. Aqui. Entendeu? Olha, eu recomendo. O fogão que eu não tenho. Sim. Ali é onde eu faço... O fogão fictício. Eu falo... Sabe o que eu falo? Ele tem energia. Eu falo área de cocção. Aprendi lá no Centro Europeu. Área de cocção. Ai que cheio. Faço até um mise en place. Deixo lá tudo bonito. Mentira. Eu tô comendo de sucrilhos muito mais. De cereal. Tô vivendo de leite com sucrilhos. Sucrilhos? A misericórdia. Já vai até o nutricionista aí? Eu vou ter que chamar... As nutricionistas se retorcem assim. Meu Deus do céu. Eu tô vício com os cere... Não é nem sucrilhos. É o Snowflakes. Sucrilhos tá meio caído. Sucrilhos na boa, tá? Já foi, hein? Agora é o Snowflakes. Mas gente, é farinha de trigo com açúcar, aquilo. Não. Engorda pra caramba. E não luta. Ele tá fazendo dieta. Eu tô fazendo dieta. Que dieta? Engorda. É leite com... Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu já vi que eu vou perder a discussão. Nutricionistas. Nutricionistas apareçam aí se manifestem. Eu vou chamar um negócio nutricionista aqui pra conversar. Porque você tá resolvendo o meu problema residencial com o Feng Shui. Agora eu preciso trazer um nutricionista. Não, tem que trazer saúde. Tem que trazer saúde. Ativar a área do meio. Saúde. Porque comer mal não dá. Comer mal não dá. Não, eu não tô comendo mal. Mas assim, eu tô... É, tudo bem. Tô um pouquinho viciado agora. Nunca fui. Agora eu fiquei viciado. Comprei um dia e falei que delícia. É fácil. Não tem muita louça pra lavar. Se você fosse o meu cliente, eu ia te perguntar o que você tá buscando nesse açúcar dos sucrilhos. É praticidade. Total praticidade. Ele escorrega. Ele escorrega. Eu acabei de falar aqui. É, ó. Escorregou bonito. Assim, eu vou... Eu não tenho a pia aqui. Eu não tenho a pia na cozinha. Eu tô lavando a louça no tanque. Jesus. Tá tudo improvisado. Eu tô acampado. Pelo amor de Deus. Eu tava com vergonha. Eu vou fazer um videozinho da minha casa. Eu vou mandar pra você. Tem uma empresa aí de fogão? Não, fogão. Não fogão. Quem vai me dar um fogão de fogão? É a tradução. Você vai me dar um fogão de fogão de fogão de fogão? É, eu sou... Não é sucrilhos. Não flex. Sucrilhos eu comprei e não tá muito bom. Não, não. Não patrocina sucrilhos, não. Vamos patrocinar um fogão nessa casa. Mas não estou comendo miojo. Como todo mundo pensa que eu tô comendo miojo a rodo. Eu comi nos primeiros dias e depois eu parei. Isso aqui faz muito mal. Faz. E aí eu fui... Além de ser macarrão carbo, é frito ainda. É. Não é primeiro. É aquele ultra processado, né? Que falam que você é bem trash. É. Não, eu tô fazendo ali. Faço um arrozinho. Faço um agudinho de saudável. Faço um arrozinho. Eu ponho um filozinho de frango. Tempero ali. Aí eu vou ajudar o almoço super onde mesmo? Ah, hoje, né? Hoje. Eu falei assim. Eu vou ali pegar um sushi, né? Uma coisa mais... Ele não foi. Foi no backup. Mas é que tá. O Gabriel tava aqui. O Gabriel, antes de você... O Gabriel, ele tem um negócio, um ritual antigo comigo aqui. Toda sexta-feira ele vinha pra cá antigamente. Porque ele tava pra fazer os trabalhos com a gente. E toda sexta-feira a gente saía pra almoçar juntos. Ele falou, ah, não tem onde pegar. Vamos pegar um lanche no burger aqui. Porque sexta-feira também é o dia do lixo dele. Que ele chama que é o dia do lixo. Ah, é o dia da refeição livre dele. É a refeição livre dele. Então ele foi lá, aproveitou. Eu fui mimar. Eu sou um cara... Eu sou um cara... Eu sou um cara crião, né? Não vou dizer que tava ruim, que é mentira. É, é saboroso. Mas não é nutritivo. Exatamente. Mas vamos voltar na minha casa. Eu gosto de uma besteirinha de vez em quando. Mas, de vez em quando... Não, mas eu tô bem melhor. Tava muito mais... Mais gordo, né? Tava sinistra. Tava passando mal. Eu quero voltar na minha casa. Porque muito me interessa no fome financeiro. Dica pra todo mundo. Eu sempre falo isso. Independente se o fogão tá de costas favoritas. Enfim, colocar o espelho atrás do fogão. Porque o espelho, ele vai refletir as chamas do fogão. Vai duplicar a tua prosperidade. Quem não quer duplicar a prosperidade? Quem não quer dobrar o faturamento? Quem não quer mais dinheiro em casa? Então, independente do que for. E quanto maior o espelho, melhor. Atrás do fogão. Então, o fogão tá aqui e fica atrás de você. É na parede. Atrás. Atrás do tampo. Atrás do cooktop. De indução. Não interessa. Atrás. Atrás do fogão mesmo. Atrás do fogão. Atrás do fogão. Atrás do fogão. Não se preocupe. Vem muita pergunta. Ah, estoura. Não. Suja pra caramba. Ó, vou falar. O espelho vai sujar. Mas depois de toda a refeição, você vai ter que limpar. Isso é bom. Porque não tem que cozinhar em cima de fogão sujo. Não tem que estar com sujeito na cozinha. Concordo. Então, vamos lá. E, vamos lá. Eu tenho uma outra dúvida. Posso fazer uma dúvida? Claro. Faz a pergunta alemão. Ai, claro. Deixa muito saco dela. Carol, dá dicas pras pessoas. Vai. Tipo, uma dica pra amor. Uma pra prosperidade. E uma pra dinheiro. O que a gente pode fazer? Já chegando nas pessoas que a gente tá assistindo. Agora eu tô interessada em mim. Então, eu também. Eu tô interessada em mim. Deixa eu fazer mais algumas perguntas muito focadas em mim. Egoismo, daqui a pouco vocês vão ter dúvidas. Mas agora o importante sou eu. Vamos lá. É uma ciumeira atrás da outra. Agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Eu vou conviver em você. Já tá me enviando aí. Eu quero saber uma coisa que eu tive dúvida. Quando eu me mudei, eu sempre tive uma piraminha. Não sei de ser diferente de ser uma piraminha. Que eu não gosto de dormir com o pé da cama virado pra porta. Não, isso tá certo. Isso é totalmente certo. Não pode mesmo. Não pode. O pé da cama está virado pra porta. Perda energética. Então. E aí, nessa casa, não tinha... Quer dizer, até tem. Mas a estética do quarto ficaria estranha se eu colocasse na parede da porta. A capiceira da cama. Sim. Ficaria menorzinho. Na minha outra casa era assim. E lá eu pus a cama. Você vê que é o desenho layout do projeto, é isso? Você pôr, mas o pé da cama fica virado pra porta. Então, eu deito aqui. E o seu pé tá pra porta. E o meu pé, a porta tá ali. Tá. Então isso é errado. Não, assim... Tá, me desculpa. Não, não, assim... A gente não costuma falar assim, é errado. Não é benéfico, tá? Tá. Mas se não tem jeito, fazemos uma cura. Ah, então no Feng Shui tem isso. Tem. Tá errado, mas... A gente faz a cura. Ah, tá. Tem casa que não dá pra mudar o layout. Tem gente que tem medo do Feng Shui, achando que eu vou lá mandar a pessoa derrubar a parede. Eu tinha essa impressão. Olha, se a pessoa tá fazendo uma reforma, um projeto e tem essa disponibilidade, que delícia, adoro. Sim. Vamos lá, transformar. Se não, vamos fazer as curas. Nesse caso, sabe aquele cristal bonitão que eu trouxe aqui, multifacetado, redondo, brilhoso? Colocamos na batente da porta. E onde é que eu acho isso, por exemplo? Olha, pandemia, pandemia, pandemia com tudo fechado. Ah, e detalhe, não é qualquer cristal. Então, tem dois que a gente recomenda, que é o Asfor ou o Swarovski. O Asfor é mais fácil de encontrar. Então, deve ser pelo... Mas é diferente. E o Swarovski é caríssimo. Não, não é o que o Swarovski dá da loja Swarovski. É estilo. A fabricação é semelhante, mas não é o cristal astríaco. Inclusive, eu coloquei um vídeo lá no meu canal, não sei se você viu, que eu fui na loja da Swarovski. Eu falei, moça, você vende a tabola da Swarovski? Não, é só enfeite da loja. Ah. Porque... E é caro mesmo, imagina. O Swarovski ali do shopping é caríssimo. É um estilo, o Swarovski, que tem uma composição de estilo. Ah, não, é da marca. É. É estilo de fabricação. É o genérico. É. O Swarovski é o genérico. É. É o genérico. É. E vem de fácil na internet, joga cristal e detalhe o tamanho correto. 4 centímetros. Ah, tá. Ou 4 milímetros que eles colocam. Menor que isso, não. Posso colocar maiorzinho? Pode. Mas cuidado pra não exagerar. Porque tem os próprios, você pendura pra não causar acidentes. Entendi. E temos também cristais multifacetados, um grandão que eu trouxe, até difícil de pegar ele. Esse você coloca, por exemplo, aí o cara eu quero ativar a minha parte financeira em casa. Aí nós vamos lá na área da prosperidade da tua casa, fora as energizações. vezes eu falo, coloca uma bola dessa grandona pra ampliar aqui a energia desta área. Aí dá uma energizada, fora tudo que a gente faz. Cada área do Baguá tem seus objetos, as curas, o tipo de planta, as cores. É muito bacana. Você não tinha noção. Eu achei que era só um projeto. A minha cabeça ignorante era só um posicionamento. Não, é muito além. Não, nem a cabeça era isso. Eu fico seis meses conversando com o cliente. Eu fico seis meses pra harmonizar a casa, que é assim. Você não vai fazer tudo no dia só. Você vai fazendo suave. Porque se você energizar essa casa de uma vez, só você não aguenta ficar lá dentro. Vai te dar um choque, você vai ter insônia, você vai ficar agitado. Dá um choque na pessoa. Tem que ir suave. Caramba, não tinha ideia disso. É. Você tinha? Não, disso não. É, tem que ir devagar, suave. Nossa, eu tava pensando em chegar em casa hoje e fazer uma geral, mas eu vou... Gente, excesso de positivismo também. Desequilibra. É louco isso, né? Nossa, é? É louco. É louco. Nossa, loucura. Ai. É louco. É louco demais, é bom. Tudo que é demais é ruim. Não, tudo que é certo. Qualquer pergunta... Não, eu quero que a Carol dê dicas. Dê dicas. Sim, sim. Dê dicas. Vamos lá. Primeira coisa. Quando eu vou fazer uma consultoria, eu chego pra pessoa e falo assim. Minha proposta é um Feng Shui discreto. Não, tua casa não é tendo esotérico. Você vai alemão aqui? Você vai alemão aqui? Você vai alemão de cristal? Não. Vai harmonizar a casa. Ai, você me coloca um Buda. Que é esse Buda gordinho. Você põe ali porque é falar que é bom ter. Você nem sabe o significado. Às vezes nem é da tua crença. Ai, o que acontece? Vai fazer uma festa de aniversário, um churrasco. Quem é que vai vir? Os parentes. Ai, sempre tem aquele parente que tem a cabecinha pequena, que começa quadradinho. Com religiões que o limitam. E não estou falando de uma só e aí que vocês pensaram que é. Porque todas... Eu já conheci gente com cabecinha desse tamanho de todas as religiões. Ah, sim. Isso é verdade. Não, não. Não, céu. Só uma. Não, é só uma. Sim. Aí, o que acontece? Aí começa assim. Nossa, por que você colocou isso aqui? Nossa, por que você... E aí? E aí? E aí? Mas, demônio? Credo? Aí começa a fofoca. Não, o que é aquele negócio que você fez aqui em casa? Aí o que acontece? A pessoa começa a fofocar de você. Começa a falar mal. Reparar na tua casa. Ela está trazendo tanta energia negativa que não tem feng shui que combata. Aí eu falo, criatura, cale tua boca. Vamos fazer aqui entre nós com silêncio e alma do negócio. Não sai falando o que você fez. E assim, vivencia, experimenta. Se der certo, pode me indicar. Entendi. Não sai que... Porque o mal das pessoas é falar demais. Contar os projetos de silêncio é alma do negócio. Não conta. Não sei discreto. Vai lá. E eu indico de uma maneira que ninguém percebe. Ninguém percebe. E assim, você não é obrigado a colocar um Buda, um dragão. Não, não. Vamos trabalhar. Tem muito... O feng shui tem uma gama de curas para cada ambiente. Não. E eu não gosto desse negócio de casa. Você chega na entrada e tem um cinto de vento. Tem um espé de sol. Aí o tapete. Gente, essa falta... É, porque isso eu nem faria. Por mais que eu me incomodasse. Eu não sou, sei lá, piponga aí. Que tem a casa alternativa. Tem gente que gosta. Se gosta, manda ver. Eu sei que incenso é bacana, mas eu não suporto cheiro de nenhum. Eu tenho uma alergia a incenso. E você sabe que o incenso está difícil hoje em dia encontrar um incenso verdadeiro que faça a função dele. O resto aí só... O pessoal vai lá na loja de 199. Compa que eles incenso e acham que está... Não, aqui só polui. Só polui. Só polui. Está difícil encontrar incenso. Eu gosto mais de trabalhar com aromaterapia. Sabe rechazinho? Saia, fumacinha. Humidifica o ambiente. Põe essência. Aromaterapia trabalha até o emocional, que é uma maravilha. Muito melhor que incenso. Fica aquele cheiro que muita gente não gosta. Eu tenho rinite. Se você deu incenso para mim, meu Deus do céu. Não dá, não aguento. É? Sufoca. Não. E, gente, assim, as coisas se modernizaram. Até a espiritualidade já se modernizou. Já deu um upgrade. Você está batendo tradicionalzão. Nossa! Esses dias eu fui limpar a minha estante de livros. Eu peguei um monte de livros e falei, isso aqui está muito ultrapassado. Conceito que, ó... É, não. Uma coisa que você falava muito que eu achava engraçado. Vamos destralhar, né? É, destralhar. Ficar acumulando lixo. E isso eu sou bom em fazer. Eu já detesto. Eu não tenho nada de acumulador. Eu jogo tudo fora. Eu não me apego a nada. Eu vou que eu me limpo. Eu gosto de espaço. Então, aí está a primeira dica, viu? A primeira dica foi dada, né? Limpar essa casa. É o seguinte. Ficar na sua, não ficar falando para todo mundo o que você faz ou deixa de fazer. Isso é legal. Aí é sobre o destralhamento. A pessoa vai lá, abre uma gavetinha. Eu limpo o guarda-roupa e acho aqui que abafou. E o resto da casa? E aquele spot velho ali na cozinha? Para quê? Meu Deus do céu. Tem um spot. Que a pessoa guarda embalagem de produto. Tá lá, que esse trocento pote de sorvete. Para quê? Tá aqui, gente. Que festa essa vai dar na sua casa que você vai ter que distribuir pote para tanta gente? Ah, não. Seja honesto. Com roupa, com tudo. Pela casa inteira. E quando você entra no banheiro, às vezes a pessoa compra aquele shampoo caro. Tem dois dedinhos de shampoo. Guarda com dó de terminar. Termina! Aquilo, pessoa! E acredita que você vai ter prosperidade para comprar outro. Não creia na falta, na escassez. Não. Não, tá certo. Isso aí. Segunda dica. A terceira. Agora, ela falou do... Vamos falar de relacionamento. Vamos lá. Lá vem a pessoa querendo um bem-e, um amor. Um bem-e. Um bem-e. Querendo um bem-e, né? Aí, pega a área dos relacionamentos. Coloca dois quartos rosa. Cama. Dois travesseiros. Dois mesas aparadoras. Não pode mais falar que ele é mútuo que é errado, tá? As mesas de cabeceira. Coloca tudo em dupla, assim. Às vezes a pessoa está lá sozinha. A cama dela tem um travesseiro só. Tudo que lembre a pessoa estar sozinha. Solitária, não. Objetos aos pares. Entendeu? Então, você não pode ter objetos aos pares. Não, é para ter. É para ter. Se você quer o bem-e, se tu não quer o bem-e, não. Vou me livrar do meu segundo e terceiro. Espera aí. Não quero bem-e nenhum. E se você já tem tudo em par e mesmo assim não tem o bem-e? Então, aí nós vamos conversar, colega, o que está acontecendo? Aí a gente vai perguntar. Isso porque eu não queria nem aparecer com a voz. Agora está aqui. Só porque interessou. Porque aí entra o que você viveu no passado, que te trauma, que de repente te trouxe um trauma. Em vez que não é, que isso é assim. Pode ser. A gente vai conversar. Se tem relacionamentos difíceis que te deixaram traumas, eu vou pesquisar. Aí eu ventro com as minhas artimanhas de PNL para descobrir quais são as crenças limitantes da pessoa a respeito do amor. Ah, eu tinha uma amiga que ela falava assim. Ah, eu tenho o dedo podre. E só arrumava tralha. Só arrumava tranqueira. Aí um dia eu não ventei e falei. Falei. Enquanto você falar isso, enquanto você vibrar e acreditar, só vai ventralha mesmo. Só vai vir. Só vai vir. Claro que eu. Só vai vir os escrotos. E outra, também tem um pouquinho a ver com a pessoa. Antes de amar uma outra pessoa, você tem que amar a si mesma. E amar de verdade, sim, com sinceridade. Não só. E as pessoas às vezes se desvalorizam demais, se põem muito para baixo. Sim. E às vezes não acreditam no potencial. Tá, então assim, o relacionamento basicamente é tirar o... Incluir os pares. Que você quer estar... É, objetos aos pares e dois quartos rosa, que são fantásticos. Quartos rosa. É, aquela pedrinha rosa. Eu tinha entendido quarto rosa. Não, mas peraí. Eu não vou fazer quarto da Barbie, por bem. Mas eu não entendi isso. Quarto. Quarto, desculpa, Carol. Eu entendi. Quarto rosa. Quarto rosa. Empe, é um quarto de rosa mental. Mentalmente eu vi um quarto de rosa. Não, para morrer. Eu falei, vou ficar... Vai fazer o quarto da Barbie. Vai fazer a minha vida. Não vou ter um quarto rosa. Inclusive, você sabe... Reconceito, né? Você sabe que eu não recomendo as pessoas pintarem um ambiente todo de rosa e de azul? Porque eles cansam. É comprovado. Eu tive um quarto azul, porque eu pintei de azul. Não é que eu pintei porque eu queria azul. Nossa, eu vou ter um mês aqui. Principalmente quarto de... As gravidinhas, né? Que vão ter neném. Eu falo, não. Coloca alguma parede. É, investe em detalhes. A outra cor que não se deve pintar parede em casa. Vermelho. Porque irrita. E é complicado. O vermelho, eu já tive parede de vermelho. Que cor que é legal para fazer uma pintura que traz uma energia boa? Olha, depende do objetivo e se é residência ou se é comércio. Por exemplo, comércio. Fachada com tons de vermelho. Aí o comércio pode colocar um portão vermelho, uma faixa vermelha. Para as casas... Aí vai do gosto pessoal. Tem gente que gosta de casa colorida. Tem gente que gosta de casa neutra. Primeira coisa. A pessoa tem que se sentir bem dentro do ambiente. Eu gosto de comprar um portão que tem esse cinza que tem aqui, né? Que eu tenho aqui esse cinza. Sim. Ela assina a minha outra casa. Cinza é elemento metal. Tudo que é metal atrai dinheiro. É bom? Cor boa? Te falei quando eu cheguei aqui. A minha outra casa que eu me mudei, que estava tudo lindo, metade dela é cinza. E o cinza agora está na moda. Tem cada tom lindo de cinza. Cinza é lento. Cada cor chique. E fica legal. Lembra que eu te falei que o fundo cinza é legal? Que qualquer cor que você põe em cima sobressai. Por isso que é o branco e o amarelo. Fica tudo bonito aqui. Fica bonito. E é elemento metal e metal. Tanto que é uma dica para dinheiro. Pegam uma foto sua em momentos de glória. Uma formatura. Um momento feliz. Um prêmio. Sei lá. Um momento seu de sucesso. E coloca num porta-retrato de metal. Ah, é? É. E deixa... Aí, quarta dica. É. E vai se energizando. Vai se energizando. Olha quem chalar muito ouro que venha. Né? Bastante. Quanto tempo a gente já está aí de bate-papo? Passou de uma hora. Agora há pouco. Sério? Agora eu já vou encerrando já. Últimas perguntas para a gente ir para a reta final. Agora vou focado em Curitiba. Teu trabalho. A gente já falou bastante. É maravilhoso. Bem legal. Tem muito que quer conhecer mais. Vai ter que ir lá no teu canal. E vai ter ali na descrição. para conhecer todos os detalhes. De acompanhar nas lives. Pergunta a fazer. Eu inclusive já quero alugar a Bela aqui agora no final. Vamos lá. Para pegar ela. Eu também. Eu também. Já vou ligar para o lado de casa. Você sabia? Uma só uma curiosidade. Que quando a gente chega numa casa. Que às vezes não tem o que fazer. Às vezes a casa tem um problema. E não tem o que fazer. Você sabia que a gente sugere. uma técnica que se chama curas transcendentais. Como assim? São curas que fogem do óbvio. E que não estão no plano físico. Ah, tá. Aí sim vai para o mania mais espiritual. É. Tá. Eu falo que o Feng Shui. Tem coisas que não tem muito o que fazer. Às vezes não tem solução. Mas aí a gente ajuda a pessoa. Faz uma cura daqui. Eu estar ali. Vai ajustando. Para ela arrumar meios. Para ela conseguir uma coisa melhor na vida. Sim. Que legal. Aí tá vendo? É. Todo mundo recheado. Agora voltando aqui para Curitiba. Fala aqui. Agora como esse podcast. É um podcast regional. O projeto é para isso. É para falar. Trazer pessoas. Não precisam ser nascidas em Curitiba. Mas que fazem a diferença aqui em Curitiba. Personalidades. Empresários. Tanto faz. Pessoas. Pessoas que realmente fazem a diferença. O que você mais gosta em Curitiba? O que te atrai? O que você acha maravilhoso que você gosta? Eu gosto de Curitiba. O que te chama a atenção? Olha. A coisa mais linda que eu acho em Curitiba. É o cinturão verde que envolve a cidade. Gente. Quantos parques lindos a gente tem. Os parques daqui são fenomenais. Você vai muito. Eu amo. No Barigui. Eu e meu marido. A gente sempre está caminhando no Barigui. Barigui é perto. A gente mora aqui perto. Sensacional. O verde em Curitiba. A cidade é bonita. É bem organizada. Às vezes o pessoal reclama. Daqui. Trânsito foi feito. Você não sabe que é trânsito. Oh, mano. Mas é de São Paulo, mano. Oh, mano. Eu já falei que o trânsito é... Ainda está legal. Ainda está legal. Mas é. Eu acho a cidade linda. Acho que tem de tudo. É bem planejada. Tem os defeitinhos. A gente passa. A gente tira de letra. E me fala aí, se você indicasse. Se eu chegasse aqui hoje e falasse... Carol, onde eu quero jantar num lugar bacana? Qual que você indicaria? Você pode? Ai, tem tanto lugar. Gente, Curitiba até do Carboidrato. O restaurante favorito aqui é o Barolo de Massas. Barolo sensacional. E eu tenho uma churrascaria aqui que eu amo. Às vezes eu atravesso a cidade pra ir lá. Que é o frangão lá no Pinheirinho. Que eu sou apaixonada. Churrascaria. Gente, rodízio de massa. De massa do... Ai, eu adoro. Ai. Quer comer pra caramba? Vai lá. E se quiser comer pizza, vamos na Pizza Bis. Que é sensacional. Essa eu não conheço. Oh, vamos lá. Vamos lá. Quando abrir aí tudo de novo... Já abri, né? Tem que abrir. Nossa, eu gosto da... Nossa, essa pizzaria é bem bacana. Fica do lado... Ai, eu gosto do Lélis também. Fica do lado do Lélis. Mas o Lélis já é um negócio mais... É, aqui em São Paulo, né? Não é tão de Curitiba. Eu soube que tem que ser aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba, o Barolo. Gente, o Barolo, massa sensacional. Nossa, a melhor massa da vida. Quando eu morava no México, eu virava os olhos lembrando. Saudava. Me teletransportava pra comer. Cara, obrigadão. Ai, eu quero que a Deus. Obrigadão pelo bate-papo. Que ter vindo aqui, né? No meio da tua mudança. Pois é. Pra vir bater um papo comigo. Agradeço. Estamos começando esse projeto. Tomara que dê muito certo. Ah, vai dar. Pessoal, seguem ela. Conheçam. Aí, aquela câmera ali parou. Então, conheçam o canal dela. Carol Bell. No YouTube. Você vai ter vídeo muito legal. Tem bastante dica lá. Ela tá voltando agora com as lives. Vai ser bem legal, né? Que agora você vai entrar numa... Pra quem, principalmente, quem tá querendo trabalhar com o Feng Shui. Vai ser muito legal. Tá bom, galera? Até o próximo programa. Obrigado, Carol. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.